Olá, eu sou a Pathy Kirch e hoje eu vou falar sobre o que a geração Z acha cringe no sexo. Já faz alguns dias que a gente está vendo uma discussão na internet sobre o que a geração Z acha da geração Y, os millennials. A geração Y é o nome que um grande número de estudos tem dado às pessoas nascidas entre 1980 e 1995. O apelido Millennial veio do título do disco Millennium da banda Backstreet Boys, que foi lançado de 1999 para 2000, se eu não me engano, embora a virada do milênio tenha sido de 2000 para 2001. 2000 foi o último ano do século XX e o último ano do segundo milênio, e aí em 2001 a gente entrou no século XXI e no terceiro milênio. O que se entende por Millennial são as pessoas que eram adolescentes ou crianças, pessoas menores de 21 anos, até a virada do milênio, mas que também tinham condições de perceber o que estava acontecendo. Então, está se considerando quem nasceu até 1995. E aí a geração Z seria o pessoal que nasceu entre 1996 e 2003. Então, são as pessoas que estão agora entre 18 e 25 anos. São os jovens adultos, muito jovens. Ali o pessoal que está no finzinho da adolescência e no começo da idade adulta. Então, essa conversa começou com coisas tolas, muita gente falando sobre modas de roupa, hábitos, o que os millennials gostam de comer, beber e vestir. E a geração Z meio que tirando um sarro disso e dizendo que é vergonhoso com essa expressão cringe. Interessante porque cringe em inglês, o verbo cringe é você se encolher com medo. Ele significa você se encolher com medo. Naquela música I Was Hoping, da Alanis Morissette, tem um trecho em que ela usa esse verbo. E aí eles estão agora usando essa gíria para representar aquela sensação de vergonha alheia. Ah, isso é constrangedor para mim, então isso é cringe. E aí eu topei com uma matéria muito interessante no portal UOL a respeito do que a geração Z consideraria cringe no sexo. Que assim, na verdade, é um trabalho de jornalismo sobre uma mudança na conduta sexual. Se a gente teria aí uma mudança na conduta sexual. Tem alguns dados de pesquisa mesmo, estatística, né? Inclusive essa matéria foi publicada no dia 6 de julho de 2021, tá? E aí tem alguns dados de estatística, pesquisa publicada pela Universidade de Rutgers, nos Estados Unidos. Os estadunidenses entre 18 e 23 anos estavam fazendo 14% menos sexo casual, se comparados aos millennials. E que aqui no Brasil, uma pesquisa feita em 2019 pelo Datafolha, identificou que 24% dos jovens de 18 a 24 anos não tinham tido relações sexuais nos últimos dois anos. E aí o que vai sendo abordado no texto é que aparentemente a geração Z estaria fazendo menos sexo. Mas fazendo menos sexo com outras pessoas, né? Tendo menos a conduta de troca sexual. Mas não que esteja tendo menos satisfação sexual. A masturbação, ela continua funcionando. Daqui num certo momento, um antropólogo, ele fala a respeito da vida sexual da geração Z. Dizem que eles têm muito acesso à internet, aos smartphones, então eles não precisam se esforçar tanto para ter encontros presenciais. Mas uma coisa interessante é que o ato da masturbação parece ser entendido pela geração Z como algo mais normal do que pela geração Y. Isso é bastante interessante. E aqui uma moça fala que a frequência sexual dela realmente acaba sendo baixa. Que no momento, ela estando num relacionamento sério, ela está com uma frequência de aproximadamente duas relações sexuais ao mês. Que ela tem muitas amigas que depois de relações sexuais frustradas decidiram parar de transar. E que ela mesma ficou oito meses sem relações sexuais. Então, é sobre esse ponto que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. Porque a gente vive nessa cultura do amor romântico ainda. Apesar de a gente estar tendo essas mudanças geracionais. Mas todo o conteúdo de produtos culturais ainda é muito voltado para a ideia do amor romântico. Em geral, novelas, séries, sempre acabam abordando o relacionamento afetivo entre duas pessoas. Em algum momento, isso acaba sendo mais importante. E esses produtos culturais costumam fazer bastante sucesso. Livros, filmes, sempre a sexualidade aparecendo com essa roupagem do romance. E essa roupagem do romance, ela é muito o que conduz os modelos de família que nós temos. Porque essa ideia de completude, ela vem do romantismo. A ideia de que você vai encontrar uma pessoa e que você vai se unir a essa pessoa, ter filhos com essa pessoa, dividir uma vida com essa pessoa. Mas não só isso, que essa pessoa tem que ser mais importante do que todas as outras pessoas da sua vida. Então, essa pessoa que, originalmente, não era da sua família, ela tem que ser mais importante para você do que os seus pais, do que seus irmãos, do que seus amigos. E se você parar para pensar, isso é muito curiosos, essa ideia toda, mas a gente aceita porque ela é normalizada pela cultura na qual a gente vive. E me parece que, com a geração Z, a gente está vendo uma ruptura dentro dessa ideia. E eu acho isso bastante interessante. Eu já conversei com muitas moças que namoravam firme e que elas não tinham orgasmo, a maioria das vezes, com os namorados. Então, assim, a mulher namora, ela tem esse tal parceiro aí, que supostamente é amor verdadeiro, amor eterno, só que ela não é satisfeita sexualmente. Quando ela transa com ele, ele tem orgasmo e ela não, a maioria das vezes. Então, é óbvio que ela não vai querer transar, transar para ela é uma coisa chata. E aí fica essa ideia popular de que mulher não gosta de sexo. E, na verdade, é porque as experiências sexuais dela são ruins. Mas, por alguma razão, ela continua com esse cara. Por quê? Ah, porque precisa ter um namorado. Precisa ter um namorado para apresentar para os amigos, para sair no fim de semana, para casar, para ter filhos. Então, uma ruptura com essa ideia, ela é bem-vinda. Eu sempre achei muito curioso que as pessoas achem mais normal que uma mulher se submeta a relações sexuais desagradáveis do que que ela prefira ficar sem transar. Porque, quer queira, quer não, cada relação sexual para uma mulher, ela é um risco. Sempre tem o risco da gravidez, o risco de contrair uma doença sexualmente transmissível. Mesmo usando preservativo, sempre existe a possibilidade de falha. E existe a possibilidade de falha com relação a todos os métodos contraceptivos. Todos eles, no uso prático, têm uma eficácia menor do que no uso teórico. Então, a mulher vai lá, ela se submete a algo, a algo que ela não está muito afim de fazer, não sente prazer, se arrisca, mas ela continua fazendo porque ela precisa de um cara do lado dela. Se a gente pensar de maneira racional, faz sentido que um vibrador seja muito mais interessante do que esse cara. Antes só do que mal acompanhada. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!